O Shopping Eldorado fica na Avenida Rebouças e possui mais de 300 lojas e cerca de 4 mil vagas de estacionamento. Na área de cultura e diversão, o Shopping possui o Teatro das Artes, maior teatro em shopping da cidade. Outra opção de diversão são as nove salas de cinema da Rede Cinemark, sendo uma delas com tecnologia 3D.